Que o espírito natalino que renove as nossas energias para o próximo ano, que não será um ano tão simples e tão fácil, mas que o espírito natalino possa renovar a nossa esperança num Brasil melhor. Eu sei que esse ano foi muito polarizado na política, foi muito polarizado nos debates entre família, mas que as famílias possam rever a sua posição e entender que esse país precisa estar unificado e unificado em defesa dos brasileiros e das brasileiras que acreditam que devem superar as desigualdades sociais, que deve ter sim comida no prato, que deve ter dinheiro no bolso com emprego e renda.